E vamos continuar com a edição do programa de hoje. O Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências de Alfenas, Kondalfi. Realizou o dia 19 de setembro, na sede do Tiro de Guerra da cidade de Alfenas, a cerimônia da entrega do troféu Amigos do Kondalfi. A entrega aconteceu para pessoas que realizaram trabalhos voluntários junto aos deficientes da nossa cidade, como reconhecimento e agradecimento por este ato. No seu vídeo, a presidente do Kondalfi. Carmen, o que vai acontecer na noite de hoje? Hoje nós estamos instituindo um prêmio para premiar as pessoas que voluntariamente, sem pedir nada em troca, nos ajudam nas necessidades das pessoas com deficiência aqui da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Inclusive, o dia de hoje é muito marcante, porque agora no domingo, dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Por isso que é o dia de hoje que nós estamos fazendo essa homenagem para as pessoas. É uma luta constante, porque nós temos que mostrar para a sociedade que as leis existem e que elas precisam ser respeitadas. Mas a gente, graças a Deus, desde o ano passado que eu assumi a presidência do Kondalfi, a gente tem tido bastante volta daquilo que a gente está pedindo e está solucionando os problemas das pessoas com deficiência. Você disse agora há pouco que a luta não para. O que você pretende futuramente? A luta continua, porque nós cada vez estamos fazendo mais. Por exemplo, nós temos um projeto que nós já começamos e vamos tentar terminar até o final do ano, metade do ano da minha gestão, que é a acessibilidade no comércio dentro de Alfenas. Então nós estamos mapeando as lojas, as igrejas, as escolas, para saber onde nós temos acessibilidade. Para depois nós fazermos um selo de acessibilidade para esses locais. Nós temos também um outro projeto que nós estamos fazendo, o banco de fraldas. O que é o banco de fraldas? Não que a prefeitura não dê fralda para as pessoas, dá. Mas quem usa fralda precisa mais do que aquela. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos com a máquina, nós vamos produzir essas fraldas, nós vamos vender para os empresários da cidade e depois esses empresários doam essas fraldas lá para o Condalf. E assim nós temos outros. Nós temos o projeto Porta a Porta, que é um carro que vai buscar as pessoas para alguma necessidade que tiver, busca e leva. E também temos classificados do bem, que o classificado do bem são pessoas voluntárias que estão lá nos ajudando para atender as necessidades das pessoas. Porque as pessoas com deficiência, todo mundo tem que saber que vai tomar sorvete, que vai na farmácia, vai comprar um sapato, ele não vai só no médico e no hospital. Então essas pessoas, nós estamos com 20 pessoas já nesse classificado do bem, é que nós vamos fazer essas coisas corriqueiras, que toda pessoa precisa. E é pela primeira vez que o Condalf vai realizar uma cerimônia como esta? Sim, eu instituí agora nesse ano agora e é a primeira vez que nós estamos fazendo esse prêmio. E as pessoas que estão assistindo agora em casa, gostariam de participar ou até mesmo futuramente, lógico, receberão homenagem, como que elas têm que fazer? Não tem que fazer nada, só tem que ajudar nas ações, porque eu sempre falo, a gente faz ações, mas a gente quer soluções nessas ações. E elas a gente vai garimpando dentro da cidade, as pessoas que realmente nos ajudam e que realmente merecem um muito obrigado bem festivo. E as pessoas que estão assistindo agora em casa, E as pessoas que estão assistindo agora em casa, Estamos conversando com Carmen dos Santos Oliveira, que é a presidente do Condalf. E hoje, uma noite festiva, ela está realizando aí uma homenagem às pessoas que colaboram. Agora então, eu deixo aqui o microfone da TV Alfenas para você agradecer as pessoas. Mas antes, um telefone de contato, na qual quem estiver assistindo o programa, quiser conhecer, quiser ajudar ou quiser se interar, o telefone. A nossa sede é lá na Avenida Tiradentes 1088, o nosso telefone é 3698-2211. A nossa sede está junto na Casa dos Conselhos, que foi uma outra conquista que nós tivemos este ano. Essa Casa do Conselho, ela abriga 14 conselhos municipais daqui de Alfenas. É mais uma conquista nossa. Então, nós estamos lá à disposição, quem quiser nos ajudar, quem quiser participar das nossas reuniões, nós estamos abertos para receber todos vocês. Antes de terminar, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, Carmen. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade no meu programa de visitar essa instituição. Gostaria de saber que ano foi fundado? O Condalf, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, ele foi fundado no dia 6 de dezembro de 2006. Só que agora a gente está dando uma agitada maior, porque é o meu estilo, né? Eu quero ação e solução. Esse negócio de ficar no morno comigo não dá certo, não. Então, está valendo a pena, então, Carmen? Está valendo a pena. A luta é bastante, é um sonho que eu estou tornando realidade, porque eu estou conseguindo premiar as pessoas que voluntariamente nos ajudam. E hoje são várias pessoas que receberão esse mimo. Hoje nós temos 18 pessoas que receberão, inclusive uma memória póstuma, que será do professor Edson Velano, que ele colaborou muito, quando a gente sempre precisou. E sem deixar de falar que nós temos uma universidade totalmente acessível. Outra coisa, Carmen, uma homenagem, eu acho que é no mês que ele comemora o seu aniversário. Eu acho que a homenagem, realmente, ela chega até a ser emotiva, porque no dia 26 de setembro ele comemora o seu aniversário. E essa homenagem, então, que coisa, não? Então, você vê, as coisas vão se agrupando. Porque eu digo, quando a gente tem boa intenção, Deus nos ajuda, porque assim ele faz dia 26 e eu faço hoje. Então, você vê, hoje, nós somos irmãos de mês, de aniversário, né? Então, você vê, Deus vai aproximando as pessoas, mesmo porque você perguntou aquilo, o que tem que fazer? As pessoas vão se agrupando, vão se interessando pela causa. Eu acho que é igualzinho, tipo de uma evangelização. Lua o evangelho é a mensagem vir pra gente, não é isso? É, exatamente isso. Deus vai abrindo os caminhos, com a graça de Deus. Mais uma vez, o microfone está aqui, você vai fazer um agradecimento. Eu agradeço de coração todas as pessoas que têm nos colaborado, agradeço de coração todas essas pessoas que estão nos atendendo. Nós mandamos 100 convites e tem 90 lugares confirmados, quer dizer, 90% daquilo que a gente solicitou. Então, o que mostra isso? Que realmente a nossa obra está sendo bem vista e está sendo aceita. Música 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 Se inscreva no canal. E durante a cerimônia, a entrega do troféu. Amigos do Condalphi, aconteceu a homenagem ao fundador da Unifenas, professor Edson Antônio Velano. Foi um momento emocionante, na qual todos ficaram em silêncio durante um minuto. Com a homenagem póstuma. O professor Edson Velano era um homem que sabia de sua responsabilidade social. Ajudava todos que batiam à sua porta. Hoje, Alpenas se resume em duas histórias. Antes e depois do professor Edson Antônio Velano. Como cidadão e vereador, grande homem que Alpenas perdeu. Também do reitor, da que o professor Edson Velano se empenhou para a segurança e participando e empenhando. O educador, preocupado com a onda de criminalidade e acreditava que uma Alpenas mais segura, traria tranquilidade aos pais dos universitários que estudavam na cidade. Funda o Hospital Universitário Alzira Velano, clínicas de atendimento e uma de muitas ações que ficamos à noite todas citando. Assim, fica aqui a nossa pequena homenagem ao magnífico reitor e convido a reitora Maria do Rosário Velano a receber a homenagem póstuma ao homenageado. E para encerrar a cerimônia, amigos do Condalphi, vamos assistir o Hino Nacional Interpretação em Libras, Maria Cristina Silva Música 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 Música